A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela escreveu A Primavera Silenciosa, que tem 54 anos agora essa obra, né? E sempre reeditada, sempre atual. É uma obra que a gente dói ver, mas é muito importante a gente vencê-la e retomá-la. Pelo conteúdo sempre atual. A gente sempre reflete novas atitudes quando vê Raquel Carson. Mas o objetivo de homenagear Raquel Carson é apenas para não esquecer a memória desses antepassados que fizeram tanta coisa para nós estarmos aqui, nessa geração jovem. Então, eu, Cláudia Petri, professora da Agronomia, tenho o prazer de receber vocês. E eu vou chamar para a mesa uma pessoa do Núcleo de Estudos em Agroecologia, a doutora Solange Long. Ela é professora da Educação, agora já está aposentada, mas ela tem uma formação maravilhosa. Ela é filósofa e com uma formação muito ampla. O que é importante dizer é que ela é, junto com a Elisabeth Foschier, a nossa assessora pedagógica no CNPq, por esse projeto que vocês estão vendo, que é do Núcleo de Estudos em Agroecologia, junto ao CNPq e cinco ministérios, Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Pesca e da Agricultura, o Ministério da Agricultura e do MDA, o Desenvolvimento Agrário, e o MEC. Então, essa chamada de 2013 envolveu cinco ministérios. E eles estão nos ajudando para trazer o professor Nodari aqui. Então, é isso que eu gostaria que eu e a professora Solange Long, nós chamássemos o nosso ilustre convidado, o professor Rubens Onof Nodari. Professor, por favor. Eu vou fazer uma breve apresentação. Com muita honra, ele é formado na UPF em 77. Ele tem mestrado na URGS em 80 e em genética na Universidade de Califórnia deles, em 92. Ele é professor titular da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, e ele disciplina as disciplinas que ele tem em responsabilidade na área de melhoramento de plantas e biotecnologia. E ele também é o coordenador do programa de pós-graduação em recursos genéticos vegetais. Ele tem um trabalho já há 20 anos com a domesticação da Acre Celoriana, que é a feijoa, que é a nossa goiaba serrana. E desde o início da sua carreira, ele trabalha com genética vegetal e desenvolve e orienta estudos sobre filogenia e filogeografia de plantas. E desde os anos 90, vem atuando na área de biosegurança, de OGMs, Organismos Geneticamente Modificados. A partir de 2008, com base no Memorando de Entendimento de ITEUFSC e AgenOC, vem desenvolvendo e orientando estudos na área de biorriscos, diretos e indiretos, decorrentes da introdução desses OGMs no ambiente. Ele também foi gerente de recursos vegetais genéticos do Ministério do Meio Ambiente, de 2003 a 2008. Então, é bastante, assim, muita honra. Eu só vou colocar a nossa homenagem. Nós também estamos aqui pelo Jair. É um dos agricultores que nós perdemos para o câncer. um agricultor orgânico, como um pai de família, como qualquer um da família de vocês, vai ter alguém que vocês conhecem, que também sucumbiu a essa epidemia. E vamos organizar a sua palestra. A gente vai descer para assistir melhor. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, professora Cláudia, professora Long, pela acolhida. É uma satisfação muito grande. Eu volto aqui quase 40 anos depois. E aqui, colocando uma charge aqui da Zero Hora, mas que contempla uma preocupação. E o que eu quero apresentar aqui hoje é... São elementos para uma reflexão profunda e que sempre é resguardando o fato de que a percepção do risco ou a percepção das tecnologias é muito particular. Então, eu não sabia que título dá e eu me inspirei no blog do meu filho, que é professor de literatura. Ele tem um blog que se chama Cultura e Barbárie. E nós estamos vivendo um tempo, uma encruzilhada muito importante. Não só na agricultura, mas na civilização humana. E aí, encruzilhada, eu fiz uma pergunta. A Barbárie, harmonia. Espero que eu possa colocar subsídios aí. E aí vocês têm o meu correio eletrônico, qualquer dúvida ou qualquer sugestão, qualquer xingamento, qualquer crítica, é sempre bem-vindo. Eu vou colocar uma frase só da Rachel ou da Raquel Carson, porque ela já previu o que poderia acontecer nos dias de hoje. Ela dedicou o livro ao Albert Schweitzer, que ele tinha cunhado na época, a seguinte frase. Isso lá, cinquenta e poucos anos atrás. O homem perdeu a capacidade de prever e prevenir. E aí ele acabará destruindo a Terra. Talvez não falte muito. Eu sou um pouco otimista, mas eu tenho colegas que acredito que a gente não dure mais do que cinquenta anos como civilização. Mas vamos lá. Eu vou ilustrar aqui a primeira e a última fase. Mas, se nós pensarmos nos recursos genéticos que foram destinados à alimentação, nós temos aí três grandes fases. A primeira, que os livros só dizem homem, coletor, caçador, como se o homem fosse apenas um coletor, caçador, mas ele tinha cérebro, foi ele quem domesticou as plantas e os animais. Aliás, muito mais importante do que caçador, coletor, é a herança que nós temos deles, que são as plantas domesticadas, que são os animais domesticados. Certo? Então, é um papel que a ciência só reconheceu muito recentemente. A ciência bruta, a ciência dura. Aí, depois, o homem se tornou sedentário. Certamente para fazer cerveja e vinho, porque não dá para fazer cerveja e vinho sendo nômade. Porque nós temos hoje elementos que sugerem isso. Não foi para fazer agricultura. Certamente fez, porque estava parado. E eu vou concentrar mais aqui nos últimos 60 anos, que talvez seja o início da barbárie a que me refiro. Uma agricultura química, fertilizantes, agrotóxicos, patenteamento da vida, sementes, a transgenia e agora a vida sintética. A primeira bactéria sintética, já patenteada há vários anos, entrou em funcionamento agora, esse ano. Vamos ver se ela sobrevive. O que aquela turma lá fez há milhares de anos, nossos agricultores? Eles fizeram muitas coisas, eu só vou ilustrar algumas. Mas adaptar a diversidade genética a todos os ambientes é um fato inegavelmente grande. sem auxílio da ciência, sem auxílio da tecnologia. Mas certamente com muita astúcia. Nós temos alimentos a 4 mil metros de altura. variedades da mesma espécie botânica de 0 a 4 mil metros. Aliás, em certos países asiáticos, até um pouco mais do que 4 mil metros de altura. Isso não é pouca coisa. E é aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões. Aí são recipientes. Dentro desses recipientes, em vários lugares, daqui a outros lugares, nessas escavações, encontra-se o salato de cálcio, por exemplo, que é produto da fermentação de uva, certamente não era para vinagre, era para vinho. E também encontra-se restos de cevada. A bagatela de 13 mil anos. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Alimento é mais do que uma necessidade biológica. Certo? Ele pode ser sedução, pode ser confraternização, pode ser agradecimento. Nós, nesses 60 anos, nós estamos transformando os alimentos em meras mercadorias. Produtos. Então, esse esforço que foi feito nessa época, nós apreciamos. Quando essas escavações, quando surgiu a hipótese de que o homem se tornou sedentário para fazer, entre outras coisas, uma boa cerveja e um bom vinho, o New York Times publicou esse cartoon. E eu coloquei do lado direito a contrapartida da nossa geração. Ao invés de seguir fazendo uma boa cerveja, todas aquelas marcas lá são feitas principalmente de que gera de arroz e milho, ao invés de cevada pura. Mas é só para mostrar a nossa capacidade de deteriorar aqueles produtos de alta qualidade. E resumindo isso, o homem, junto com os seus recursos genéticos, criou uma identidade. a tal ponto que o nosso sistema imunológico simplesmente reconhece os alimentos que foram domesticados por aquela geração. Nosso organismo não reage a esses alimentos. Vou mostrar para vocês depois que reagem a outro tipo que nós chamamos de alimento, mas não a esses aí. Bom, dos anos 50 para cá, nós, como já mencionei, adotamos outras estratégias. E em 2002, com financiamento de várias instituições, inclusive o Banco Mundial, a FAO, foi organizado o primeiro estudo, a primeira avaliação do impacto da ciência e da tecnologia no desenvolvimento da agricultura. Esses documentos estão à disposição, são vários livros, eu participei de uma das etapas desse processo, 400 pessoas do mundo inteiro, e aqui vou ilustrar dois ou três aspectos. Por exemplo, a agricultura, ela tem as suas externalidades, positivas e negativas. nós precisamos de agricultura, nós precisamos de agricultura, nós precisamos produzir. Tem externalidades? Tem. Elas são contabilizadas? Não. Esse é um primeiro estudo que foi feito na Inglaterra e mostra ali no artigo que as externalidades da agricultura atingem envenenamento de alimentos, a necessidade de purificar a água, nós humanos somos tão inteligentes que a gente contamina a água para depois do impacto. Então tem um custo, destrói a biodiversidade, causa a erosão do solo e assim por diante. Certo? Na Inglaterra, o valor da produção equivale ao valor da remediação. Tem outros economistas que estimaram as externalidades em bilhões de dólares em termos aí de agricultura, enfim. E vocês percebem que não é pouca coisa. Esse cálculo evidentemente não entra na turma que promove ou o próprio governo não admite que esse, por exemplo, o custo de curar alguém de câncer promovido por agrotóxico ele não é contabilizado como um produto da agricultura. Certo? isso entra na vala comum do cidadão que paga imposto. Ele não é contabilizado como um balanço. Uma outra, uma outra, um outro aspecto desses 50 anos, dos últimos, desculpa, 60 anos, é que nós reduzimos as 7 mil espécies que estavam em uso em diferentes partes do mundo para 30 que são responsáveis, ou que eram responsáveis 20 anos atrás por 80% das calorias humanas. Ou seja, nós empobrecemos a nossa dieta e a dieta menos diversa é de menos saúde. Nós temos estudos que comprovam se o índice de mortalidade é inversamente relacionado com a diversidade da dieta. Tem estudos que vocês buscarem em jornais da área de medicina e tem inúmeros exemplos disso. mais do que reduzir a diversidade da dieta nós fizemos o pioramento genético e eu me formei em melhoramento genético. Tem um título lá de mestre em melhoramento genético. O critério que nós usamos no século passado foi o da balança. Então pega duas amostras coloque na balança quem pesa mais permanece quem pesa menos para o lado seja produção e produtividade. O homem acha que pode maximizar para o pote o que acontece? Vocês têm aquele se vocês tomarem a linha do 1 vocês vão perceber que as médias que são os círculos as esferas perdão com exceção de uma duas todas as outras são abaixo de um. Esse é um cálculo que foi feito dividindo-se os nutrientes de variedades aqui no caso de plantas hortícolas e frutas de variedades modernas pelas variedades antigas. O mesmo teor por exemplo de magnésio de ferro de cobre da variedade moderna pela antiga. Se não dá 1 tem menos. E é com essas variedades e isso não é só nessas aqui tem também intrigo tem onde vocês quiserem e é essas variedades que são transformadas geneticamente. Então vocês imaginam a qualidade nutricional que nós estamos utilizando como pessoas. É muito pior do que era no passado. Mais do que isso nós estamos adicionando componentes químicos a esse alimento como os agrotóxicos. Eu estou mostrando para vocês aqui que infelizmente o Brasil não faz isso o Ministério da Saúde tem um programa que se chama PARA que ele diz que ele mostra as amostras de produtos que não estão em conformidade com a lei ou seja que tem resíduo de agrotóxico proibido que está acima mas jamais vai te dizer quanto tem naquela amostra. Os Estados Unidos fazem o contrário eles divulgam toda a amostra todas as amostras analisadas eles fazem um milhão e duzentas mil amostras por ano e podem entrar lá se vocês digitar PESSAI data program todo ano todas as amostras e o que eu quero compartilhar com vocês o que acontece lá que eu imagino que talvez não seja muito diferente mas infelizmente eu não tenho dado o meu país. primeira coluna percentagem de alimentos sem percentagem de amostras de alimentos sem resíduos de agrotóxico 29% nesse ano no ano seguinte pode ser mais ou pode ser menos é variável no ano 24% das amostras resíduos de um agrotóxico 17% 2% mas vejam bem aqui tem amostras que tem resíduos de 13 pesticidas isso é a amostra que se pega no mercado essa é a agricultura que nós estamos praticando o Brasil desde 2009 é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo embora não tenha a maior área vocês imaginam o que está acontecendo nesse país e por que que usa agrotóxico então os agrônomos deviam responder mas a gente não aprende isso na universidade as razões que nós aprendemos é para matar inseto e outras coisas se vocês pegarem esse artigo vocês vão ver que desde 1904 que durante um século porcentagem de perdas por insetos variou de 7 a 34 as doenças de 10 a 15 e as ervas daninhas que eu não gosto de ser de 8 a 14 mas olhem que em média nós perdemos de 30 a 42 por cento independente da época antes dos anos 50 sem uso de agrotóxico depois da segunda guerra com uso de agrotóxico o que que mudou? mais do que isso como eu já comentei antes tem colegas que não sabem quanto tempo a civilização humana vai durar mas certamente o tipo de agricultura que nós fazemos faz parte do que está sendo chamado de antropoceno que seria a nova era não dá para dizer que é geológica mas e aí nós temos então a perda da biodiversidade é proporcional ao produto interno bruto dos países então querem economia perdemos biodiversidade e nós aqui nós ainda continuamos nós aprendemos da lição é o mapa da Amazônia que está onde tem as principais fronteiras agrícolas esse mapa é de uns dois anos atrás é eu não vou estar vivo mas certamente alguém vai dar uma palestra desse tipo daqui uns 30 40 anos se nós continuarmos assim vou ter que mostrar as árvores porque não sei se vai sobrar alguma essa avaliação que eu mencionei da agricultura ela exige um novo paradigma na mudança de comportamento individual e coletivo melhor governança melhor educação mas o mais importante deixei aqui em inglês é que o relatório diz o seguinte business as usual is not an option seja agricultura do jeito que fazemos não é opção seja nós temos que adotar outro caminho bem e além disso uma das questões mais importantes que foi detectada também é a desconexão entre agricultura e meio ambiente nós esquecemos que tinha um ambiente aí do lado entre agricultor e consumidor há uma distância brutal cada vez maior e entre políticas públicas consequentes e aparentemente essas são as principais conclusões desse estudo eu vou deixar eu vou deixar essa apresentação aqui que vai ficar à disposição de vocês ou seja o que nós talvez tenhamos que considerar é uma agricultura multifuncional que leva em consideração evidentemente a parte econômica porque não dá para trabalhar no vermelho mas que leva em conta também o ambiente os seus componentes e a questão social aqui com saúde e tudo mais seja aquela história de plantar armazenar vender conforme o dólar é um lado da questão e os outros e as outras implicações seja uma agricultura multifuncional esse relatório também disse que a biotecnologia podia ser uma opção biotecnologia que é moderna entenda-se biotecnologia moderna transgênica então a grande comparação que nós podemos fazer é o seguinte a ciência dura ainda acha que pode alimentar o mundo e a turma da agroecologia também acha que pode alimentar o mundo então vamos ver essas duas hipóteses a tecnologia do DNA recombinante surgiu em 73 certo aqui está o grupo que desencadeou toda a história depois vocês podem ler mas essa turma conseguiu fazer em laboratório uma construção genética onde se representam são sequências de DNA distintas que podem ser de organismos distintos de espécies distintas mas que isso é funcional quando colocado em um em outro hospedeiro certo então mas mais do que funcional e proporcionar uma nova característica ao hospedeiro ele pode ser patenteado e essa é a grande diferença para a revolução verde uma das duas grandes diferenças na época da revolução verde os materiais eram livre circulação agora não mais segundo que aqui eu posso desenhar muitas coisas ou seja qual é o limite dessa conquista tecnológica da humanidade é uma conquista sem precedente que agora dá para reprogramar a vida dos seres vivos inclusive da espécie como já tem gente fazendo então dá para fazer nós só temos dois limites segundo os pensadores o primeiro é a nossa imaginação e o segundo é encontrar a sequência de DNA mas se não encontrar a sequência de DNA tem maquinazinha que faz eu posso ir lá colocar adenina citosina guanina vai colocando e a vontade DNA sintético ou DNA natural eles são igualmente funcionais em qualquer célula viva e aí tem o nosso mosquitinho transgênico aí para combater a dengue mas que não vou comentar mas é a encrenca que está aqui dentro é uma questão sem precedente porque isso aí se botar tetraciclina funciona do jeito se não botar funciona de outro e tem tetraciclina no meio ambiente principalmente nos locais que tem criação de animais e assim por dentro então eu vou começar com uma frase de 100 anos atrás para mostrar a primeira implicação da 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 transgenia Hugo de Vries para os biólogos é conhecido ele foi o cara que redescobriu os vendimentos e ele disse o seguinte 100 anos atrás numa ciência aplicada como a genética agrícola o econômico domínio científico e além dos ganhos financeiros determina o que é cientificamente verdadeiro porque naquela época estavam surgindo os híbridos e agora vamos ver se vale 100 anos depois um ano depois da descoberta da possibilidade de introduzir uma sequência de DNA num organismo e ele ser funcional um grupo de cientistas que tinham o granho prêmios nobres escreve para a revista Science e diz o seguinte ó biorriscos potenciais das moléculas de DNA recombinante olha bem a expressão biorriscos um ano depois e disseram o seguinte ó precisa parar com esse negócio precisa colocar freio precisa disciplinar o uso dessas moléculas um ano depois certo? qual é a palavra qual é a palavra mágica aqui biorrisco só que biorrisco nunca mais foi usado qual é a palavra que nós usamos hoje biosegurança mais fácil mais tranquilo faço comer dormir para acordar até soz mas o que aconteceu depois? nunca na história da ciência uma tecnologia foi apropriada tão rapidamente pela indústria o raio laser demorou 50 anos para ser usado essa aqui não demorou 5 certo? então imediatamente foi apropriado pela indústria e foi foi começar e começou a ser liberado eu vou mostrar para vocês o que que os Estados Unidos faz para desregulamentar eles não aprovam nem desaprovam então vamos ver aqui eu vou eu vou exemplificar o que é feito nos Estados Unidos então essa é uma carta que a USDA e a FDA que são agências americanas de agricultura e de remédio é uma carta que eles mandaram para a empresa para a Monsanto a carta é de 26 de setembro e aí diz o seguinte a Monsanto submeteu um sumário da avaliação do milho contendo o evento de transformação bom 810 esse é o assunto da carta seja a Monsanto mandou um resumo de uma avaliação e aqui eu deixei em inglês para mim não cometer nenhuma tradução mal feita o que que diz na carta essa é uma carta padrão aqui está o endereço vocês podem acessar aliás vocês não deviam confiar em mim vocês vão lá e vejam tudo que eu estou falando para ver se é verdade baseado na avaliação de segurança e nutricional vocês conduziram veja bem isso é o órgão do governo que vocês conduziram é nosso entendimento que a Monsanto concluiu nós entendemos que vocês concluíram que os produtos derivados desse milho dessa nova variedade de milho não são materialmente diferentes em composição segurança e outros parâmetros do milho que está no mercado os outros milhos estão no mercado e que a modificação genética não levanta questões que requereriam uma revisão ou aprovação pelo FDA ou seja é meu entendimento que você concluiu eu não preciso nem regulamentar nem aprovar eu cansei de ir a debate e o pessoal das empresas e cientistas diziam ah foi aprovado nos Estados Unidos mentira não se aprova lá se desregulamenta isso é padrão se alguém tiver interesse esse sujeito o Steven Drucker ele escreveu um livro os melhores livros que já tem na área são genes alterados verdades distorcidas ele conta a história nos Estados Unidos ele teve que entrar na justiça para o governo entregar a documentação ele conseguiu 45 mil páginas de documentos ele disse assim como essa jornada da engenharia genética dos nossos alimentos engenheirados geneticamente subverteu a ciência corrompeu governos e sistematicamente enganou o público ou o metido público certo tudo documentado o que que as empresas fazem no Brasil como elas são americanas elas pedem para o Brasil desregulamentar não existe essa palavra no ordenamento jurídico brasileiro para essa certo a Monsanto deve ser senhora de si desregulamento aí os tupiniquinha que aceita vamos ver como é que foi aprovada a senhora transgênica bom vamos lá vamos por data que dia é lá 15 de junho de 98 que dia é aqui 19 de junho quantos dias depois 4 dias a Embrapa não sei se tem alguém da Embrapa manda uma carta para o presidente da CTNBIL que também é da Embrapa e aí faz uma considerando 4 dias depois considerando que a Monsanto já cumpriu com as exigências da CTNBIL como é que ele sabia quanto a avaliação do impacto ambiental e que recentemente encaminhou a CTNBIL apresentamos apoio da Embrapa ao uso dessa tecnologia bom apoiar não custa nada que o presidente da Embrapa se referia como avaliação do impacto ambiental dois membros da CTNBIL na época analisaram e fizeram parecer o que eles concluíram as experiências relatadas para o Brasil dizem respeito a teste de comprovação e eficiência de variedades visando o registro do herbicida não era um nem ensaio de impacto ambiental era só para registrar o herbicida tratando-se apenas de questões agronômicas e não de segurança ambiental não abordam assim assuntos relevantes para a biosegurança consideramos esse nível de informação insuficiente para tomar uma decisão o que vocês acham que aconteceu? a CTNBIL concluiu que não há evidência de risco ambiental ou risco só de humano ou animal a CTNBIL estava certa ou estava errada? absolutamente certa por que? não tinha evidência mas a palavra evidência é ambígua porque ela pode ser decorrente de um brutal escrutínio que de fato não encontrou nada ou que não tinha escrutínio nenhum que também é ausente ou seja mas é de um cinismo sem precedentes ou seja eles usaram a ausência de evidência como evidência da ausência segundo meus amigos filósofos esse é o maior sacrilégio científico que qualquer um de nós pode cometer e essa é uma comissão de doutores imagina se não fosse mas aí eles continuam na aprovação do feijãozinho transgênico da Embrapa um dos membros da CTNBIL foi para as redes sociais e pediu apoio para aprovar e aí vocês não imaginam quem que assina os próprios membros da CTNBIL aqui da Embrapa aqui o coli essa turma aqui eram membros assinaram assim fazendo campanha ora tratar da saúde da população da agricultura fazendo campanha de votação para ver se aprovam transgênico continua o Brasil aprovou a soja intacta a Argentina Uruguai também entretanto a China não e daí como é que vai exportar a soja para a China aí o primeiro ministro do Uruguai vai lá para a China e tenta convencer o ministro chinês a provar lá também porque senão como é que vai embarcar a soja ele volta para o Uruguai e divulga essa foto aí o brasileiro também e o argentino também todos só faltam com o mesmo ministro um pouquinho um ângulo um pouquinho diferente cada um volta para o seu país esses três ministros foram acusados pela mídia internacional de propagandismo como é que é os caras do propaganda da Monsanto internacionalmente por que a empresa não foi negociar por que o ministro da agricultura vai negociar aprovação para um outro país é assim que as coisas se dão nesse país agora essa turma aqui foi se queixar para o papo é diferente o o Ingo Pátricos o cara desenvolveu arroz com vitamina E aliás desculpe para a vitamina A aí nenhum país aprovou porque claro ninguém vai comer dois quilos de arroz para ter dose de vitamina A por dia senão vai morrer empapuçado mas o último episódio é que estava em teste na Tailândia e a população foi lá e destruiu aí eles foram se queixar para o papo para ver se o papo está no jeito o papo é uma pessoa muito sábia não é pouca coisa na na última encíclica Laudato Si ele comenta sobre isso mas ele comenta criticamente ele não não defende essa encrenca aí além disso certamente muitos de nós não sabemos o que nós comemos eu tive o privilégio de estar na setenebio quando uma vacina de um vírus vivo recombinante que usa nos frangos todos franguitos aí desde então quando eu li o processo eu parei de comer frango industrial mas hoje um frango industrial tem várias vacinas transgênicas o que vai dar isso a longo prazo se recombina com os outros vírus H1N1 ninguém sabe mas o número de vírus variante que atacam os humanos é brutal qualquer dois vírus no mesmo organismo eles têm uma altíssima probabilidade de recombinação a maioria deles morre mas alguns deles tem uma adaptação maior e aí a Embrapa que é uma empresa pública não é contra a Embrapa mas a Embrapa escreve coisas que eu sou obrigado a mostrar pra vocês a Embrapa pede sigilo do feijão transgênico a razão pela qual ela pede sigilo é que ela ainda é que ela ainda não sabe ainda não foi determinado o motivo pelo qual é resistente se ela não sabe ela pega a gente como feijão não é pior que tem gente que diz ah não foi testar testar mas não sabe nem a razão pela qual é resistente ou seja nós temos aí uma zona de transição entre ciência e economia que está comandando a liberação dessas plantas transgênicas e esse desenho saiu na capa da revista Lancet que é da área de saúde mas ilustra bem também o que acontece na área de agricultura então vamos lá promessas já falei da parte política agora vou falar das promessas matar a fome do mundo olha o que aconteceu com a fome isso aqui é dado estafal foi diminuindo até 95 começou a aumentar o que aconteceu ali por volta de 94 95 liberação da variedade transgênica aumenta o cultivo de transgênica aumenta a fome no mundo então primeiro mito derrubado primeira razão derrubada quem é que planta transgênicos no mundo esses países são aqueles 10 primeiros entre os quais o Brasil produzir 97 98% da produção mundial não sei por que ano passado já teve a primeira baixa na área cultivada no mundo ninguém sabe direito por que nós aí temos poucas espécies transgênicas principalmente soja algodão e no caso do milho e canola a percentagem de variedades transgênicas ainda é menos que a metade e basicamente nós temos dois duas grandes duas características ou plantas resistentes aos herbicidas ou plantas que resistem a um outro inseto ou a mistura dos dois que é a linha amarela que são chamados eventos piramidados ou eventos estaqueados é eu sou um crítico ferrenho da precisão da tecnologia eu tenho dificuldade de chamar algo impreciso de tecnologia porque eu aprendi com os engenheiros que tecnologia é algo reproducível certo você aplica duas vezes três vezes vai dar sempre o mesmo produto aqui não tem jeito e eu vou mostrar como é que é a primeira planta transgênica considerada transgênica é de 1983 esse é o artigo científico se vocês olharem aquelas linhas essas linhas são todas diferentes entre si em termos de expressão do gene inserido na planta o que aconteceu todas sem o mesmo gene por que expressa diferente por que que a herança quando pega sementes de cada uma das plantas nem todas as progenes apresentam o gene expresso o que será está publicado pelos caras que se consideram autores da primeira planta transgênica ou seja uma bagunça molecular dez anos depois aliás quase vinte anos depois o sujeito ainda tem ele escrito o seguinte na revista Nature Biotechnology porta-voz das indústrias de biotecnologia é uma tecnologia que emprega modificação genética precisa específica racionalmente desenhada para alcançar um objetivo específico de engenharia se meu pai tivesse vivido assim meu filho essa é a melhor coisa do mundo para fazer bem feito assim tem que ser bom certo vamos lá a crítica que se fez na época é que quando faz o melhoramento convencional são misturados os alevos das duas cultivadas a transgenia não tem nada disso é só aquele genzinho e nada mais vamos ver então uma das primeiras plantas transgênicas cultivadas aquele pedaço de DNA engenheirado não entrou inteiro só uma parte e essa é uma razão pela qual o gene começa a ser transcrito e pode ter vários RNAs várias proteínas como nós encontramos depois em laboratório ou a soja a parte de cima que foi desenhada a parte de baixo que está na planta não é igual esse aqui tem seis cópias duas iguais e as quatro diferentes esse é o feijãozinho da Embrapa olha a encrenca que tem dentro do feijão era para ter só aquela parte de cima tem todos aqueles pedaços tudo sequência de DNA eles estão assim eles não estão lado a lado porque não cabe aqui na tela mas era para estar do lado esse é o feijãozinho da Embrapa Embrapa então por isso que ela não sabe por que com essa confusão de sequência que tem lá dentro nem ele sabe qual é as proteínas que estão produzindo o feijão ou seja nós não temos controle onde vai ser inserido quantas cópias quantos fragmentos como que o gene vai se expressando mas aí eles dizem mais essas variedades são sujeitas a um processo intensivo de seleção é improvável de permitir variação não intencional isso aqui é um derivado é um gene triptofano colocado numa bactéria para produzir triptofano vendido como suplemento alimentar não só não é improvável como ele já matou esse medicamento matou dezenas de pessoas causou sequência e milhares de pessoas só para mostrar que é que não é tão simples como os teóricos dizem isso aqui é uma fotografia digamos assim de uma proteína que foi que era expressa no feijão lá esse gene foi extraído do feijão colocado na ervida feijão na direita e ervida na esquerda os peptídeos da proteína estão desenhados na fotografia vocês notem que são diferentes ué eu tiro um gene de uma planta leguminosa coloco numa outra planta leguminosa da mesma família e o gene se expressa de maneira diferente mais do que isso causava alergia então nós não temos capacidade de previsão isso não pode ser chamado de uma tecnologia que ela não tem precisão nenhuma mas então como é que é a prova a prova nesse critério isso aqui é uma proteína um desenho de uma proteína que perfura o cérebro de bovinos e uma encefalopatia popularmente conhecida como vaca louca aquela proteína tem a mesma sequência de aminoácidos que ela ela só é diferente porque ela se maquiou ou seja ela tem uma conformação espacial distinta ela perfura o cérebro essa aqui não ou seja uma proteína uma proteína com uma forma espacial distinta eu não estou falando que isso é transgênico eu só estou mostrando que apenas uma modificação na conformação de uma proteína pode causar uma doença são os prios pois bem a análise ou seja se eu fizer uma análise da vaca louca lá e da vaca sadia elas são extraordinariamente similares proteína glicídio lipídio cinza tudo que vocês quiserem vão ser semelhantes o princípio que usa o critério que usa para provar a planta é o da equivalência substancial que diz o seguinte o melhoramento não é diferente da engenharia genética portanto essas técnicas são equivalentes quando a composição é similar ela tem o mesmo risco mas eu duvido que vocês vão comer carne de vaca louca sabendo que é vaca louca mesmo sendo equivalente esse é o conceito ou seja se é quimicamente similar é seguro para consumo porque eles só fazem testes químicos eles não fazem testes toxicológicos não fazem testes imunológicos não fazem testes com alimentação animal de longa duração só de curta duração e as empresas continuam pedindo análise equivalência substancial no Brasil mas eu quero mostrar para vocês que elas não são equivalentes por exemplo quando pega o grão de soja do mercado o transgênio convencional o orgânico eles são diferentes ó eles tem diferença em vários parâmetros não vou não vou aqui mas eles tem mais diferença quando vai analisar para resíduos de glifosato e do AMPA que é um metabólito do glifosato no orgânico não tem nada no convencional não tem nada e nem esse aqui tem então como é que eles são equivalentes? nós fizemos análise no nosso laboratório de proteínas de milho do MON-810 e vocês notem na direita lá aqueles picos representam distintas proteínas conforme se é transgênico ou não que nem o de baixo dois de baixo e os dois de cima eles são diferentes nós temos uma quantidade enorme de proteínas que são diferentes ou seja nós estamos tratando de duas distintas variedades o que as empresas fazem de teste? olha aqui esse é o MON-810 de novo um ensaio com nove dias em abelhas como essas abelhas vão comer só nove dias sete dias em outros organismos olha aqui joaninha duas repetições de 25 estatisticamente é impossível fazer até análise da variança ou seja os experimentos são feitos de tal maneira que não é para ter evidência mais do que isso esse artigo mostra que as empresas quando fazem teste de alimentação de animais a ração controle é contaminada por agrotóxico e por transgênicos então ela dá ração transgênica e dá ração controle a ração controle olha aqui olha a ração que tem aqui no Brasil puro lab brasileira e aqui vocês notem tem 50% de OGM na ração claro que não vai dar diferença esses são testes das empresas e aí tem gente tem professor de universidade tem colegas de universidade que dizem para os alunos que esses organismo são os mais testados pode ser mas olha o tipo de teste que é feito aí nunca dá resultado positivo olha lá aí um outro faz com cuidado e dá e fica aí o debate afinal provar não tem estudo que diz que sim tem estudo que diz que não vai analisar o que esses caras usam então a controvérsia só beneficia a indústria e a controvérsia ela é inerente ao processo por quê? para uma empresa ter patente ela tem que provar que a variedade é diferente para ela aprovar na CTNBio tem que ser igual para o agricultor comprar semente ele vai ter que fazer uma ginástica e dizer que é diferente senão o agricultor não compra e para nós mortais é igual de nós então a controvérsia ela é inerente da tecnologia uma empresa que gasta 130 milhões para fazer um AGM ela não vai querer descobrir que ele causa problema na saúde humana evidente que não então é balela dizer que tem teste pode ser que tenha teste só que eles não são feitos para encontrar risco controle dessas daninhas aqui eu peguei no inglês porque o processo no Brasil é igual isso aqui é o processo da soja transgênica que está na internet qualquer um pode baixar lá pelas tantas eles dizem os espertos concordam que é altamente improvável que a resistência de plantas daninhas ao glifosato será um problema ou seja é improvável que vai ser um problema resultante da comercialização da soja tolerante a herbicida não vai ser problema os espertos dizem aí a CT Nebri os doutores ah está tudo ótimo foi feito o teste essa é a linguagem que eles entendem antes olha aqui a revista science estava publicando número de espécies resistentes já antes de ser aprovada aqui durante a aprovação no Brasil eu sei que vocês não vão acreditar mas essa aqui era para ser uma lavoura de feijão tem que ser vocês olharem vão encontrar um pé de feijão o agricultor cultivou milho colheu nós perdemos muitos grãos na lavoura na colheita tem gente que conhece mais do que eu aí ele plantou feijão olha o que deu aí então a Embrapa de tanto problema que aconteceu no país a Embrapa considera o milho como uma planta da linha do campo de santo olha o que que nós estamos fazendo o que era alimento agora era da linha diminui o agro eles prometeram diminuir o agro olha o que aconteceu nos Estados Unidos os primeiros anos diminuíram mas depois aumentou dados dos Estados Unidos não é mesmo se vocês olharem aqui olha a evolução do glifosato nos Estados Unidos vai ficando escuro e vai aumentando dramaticamente certo aqui no Brasil nós estamos atingindo sete quilogramas de princípio ativo por hectare de área cultivada um absurdo e ali a introdução da soja transgênica mesmo mas por que que nós estamos preocupados com o glifosato vocês sabem que a cetenebio não quer saber de analisar soja com glifosato milho com glenato porque eles disseram que isso aí é problema de outros órgãos só querem analisar transgênico como se o grão que nós vamos comer é só transgênico sem o ridículo olha aqui a dose para as Daphneas Magna que é um organismo modelo de toxicologia e olha aqui o que a Monsanto disse que tinha quase 500 vezes mais e aqui eu gostaria de compartilhar ou seja o rondato vou falar assim porque o glifosato não é tão tóxico quanto a formulação comercial ou seja os produtos a base de glifosato às vezes são mil vezes mais tóxicos do que o próprio glifosato mas olha aqui tem um estudo feito aqui nessa universidade não sei quem é o grupo forte aqui mas eles detectaram efeitos reprodutivos em junho de água só estou mostrando um tem centenas aqui nessa universidade aqui de Passo câncer em humanos e aqui eu gostaria de fazer uma uma chamada às mulheres principalmente às mais novas que querem ter filhos vocês estão em cuidado porque muitas moléculas que nós usamos que estão como resíduos em alimentos elas passam pelo cordão umbilical certo e aí no caso do glifosato ele é uma glicina ele mimitiza esteroides humanos ele entra na célula ele ativa genes e sabe lá o que pode acontecer então todo ah sim passa o BT também aquela toxina também passa pelo cordão umbilical aqui está o estudo que foi detectado os fetos é eu não sei que horas são 9 e 20 eu vou falar bom nós já temos até uns dias atrás de 27 estudos que mostravam efeitos tóxicos do glifosato das formulações comerciais comprovadamente na dose recomendada aliás até menos e a União Europeia acabou de dizer porque lá eles dão licença temporária disse assim bom nós não vamos renovar a licença dos herbicidas da base de glifosato até que vocês nos provem que de fato isso não é verdade então está em suspenso na Europa agora o Brasil faz o contrário nós não estamos reavaliando o glifosato mas estava em reavaliação no mesmo período o paraquato aí olha o que a Anvisa fez não é esse parecer é pelo cancelamento porque se enquadra em critérios impeditivos de registro o que é critério impeditivo de registro é cancerígeno mutagênico e tal tudo bem porque tem muito representa riscos à saúde humana está ótimo né o que a gente espera no próximo parágrafo que vai proibir entretanto cabe ressaltar que o cancelamento implica em redução de opções de alternativa para o controle para a economia brasileira essas são as autoridades que nos representam como eu falei o econômico domina sobre o cientismo e se torna verdadeiro aí quanto mais área cultivada de de plantas BT maior é o número de insetos que existem mas é óbvio nós já temos mais de 500 insetos resistentes a inseticidas por que que os outros insetos não iam ser resistentes ao BT porque o BT também é um inseticida mas isso já está nos livros faz 40 anos que nós estudamos resistência bom eu vou pular aqui porque depois nós podemos discutir novas pragas aqui o feijãozinho da Embrapa eu queria falar da eficiência falo mais de nós porque olha aqui ó diferentes variedades que tem o mesmo gene tem progenes que são suscetíveis ao vírus mas que gene é esse de resistência ao vírus numa planta da 35% de suscetíveis na outra da 15% que tecnologia é bom aqui tem também a história do trabalho do Serralini depois desse aqui eu vou passar para a parte final vou pular o resto esse trabalho causou um dos maiores impactos na comunidade científica as maiores reações porque o professor Serralini ele quis estudar é o primeiro estudo de longa duração dois anos alimentando rato ele queria estudar os impactos na bioquímica e na fisiologia dos animais o que aconteceu? a partir do quarto ó a partir do quarto mês câncer em ratos machos a partir do sétimo câncer em ratos fêmea rato então vocês sabem qual é o teste por exemplo a CTNBio exige que as empresas façam teste de alimentação por três meses por que será? por que será? por que não seis meses? por que não é um por que daí são os problemas? claro que o Serralini não esperava encontrar câncer por que ele tem o câncer na verdade ele é decorrente de falhas fisiológicas e de alteração dos parâmetros bioquímicos do indivíduo claro tem as mutações aí no meio mas então e o que ele encontrou mais e o que agora está sendo foi descoberto depois é que o o RONDAP os produtos da base de glifosato eles alteram o metabolismo de dois ácidos o ferúlico e o cafeico e esses dois antioxidantes tem função hepática contra tumor então diminui o teor desses dois mais propenso a câncer e esse é quem faz o glifosato e eu tenho colegas que dizem que dá pra beber acho que tinha até professor dessa universidade que também dizia então aí o que aconteceu com esse artigo um cara que trabalhava na Monsanto escreveu uma carta pro editor da revista olha o que ele disse bom e esse trabalho aqui esse estudo em controlar está causando grandes impactos no comércio internacional na confiança dos consumidores é claro então ele dizia que tinha que ter uma reavaliação só que ele não era toxicologista aí um pouquinho seis meses depois ele ficou editora associada da revista da Monsanto o que aconteceu o trabalho foi retirado vocês sabem qual é a causa a razão e em conclusivo é o primeiro artigo científico da história da ciência retirado sem concluir aí o grupo do Serralini publicou em outra revista mas aí eu vou pular isso aqui porque eu quero falar de coisas boas chega de falar de coisas ruins depois nós podemos discutir aqui para encerrar então nós temos alternativas muitas primeira alternativa quando eu quando eu fiz agronomia aqui claro eu aprendi tudo sobre a revolução verde naquela época o meu professor nem sabia o que era a variedade crioula aí esse aqui é um trabalho de agricultores do oeste de Santa Catarina eles resgataram sementes de arroz do sequeiro e fizeram um teste com adubação orgânica nada de química tudo orgânico olha ali 8 toneladas por hectare claro tem uma professora da nossa universidade que acompanhou o trabalho então nós temos material genético potencial claro que nós nós temos variedades de milho que tem 10 toneladas por hectare o IAC de Campinas tem um estudo que só a alternância de duas variedades de café o pé de uma variedade um pé de outro o pé da primeira o pé da segunda o pé da primeira só só intercalar plantas de diferentes variedades olha quantas sacas de café deu a mãe mas aqui nessa escola não sei se ainda ensina nós lá já estamos abolindo a nossa universidade a monocultura de uma única variedade essa sem dúvida nenhuma é uma das maiores estupidez humana que na natureza a gente não encontra duas plantas é difícil encontrar duas plantas da mesma espécie nós teimamos nós não colocamos tudo nós colocamos 4 mil hectares na mesma variedade aqui ó mistura de variedades para controle da brusona tem um trabalho de 2 mil na China diminuiuí 84% da brusona eu provoquei meus colegas lá da IPAG de Santa Catarina que produzem arroz ah não está muito incômodo para o agricultor misturar semente isso aqui é nos Estados Unidos faixa mesmo a propriedade grande rendimento sempre que vai sempre que vai no strip sempre dá lucro sempre dá mais querem dinheiro para que tem que ser tudo mesmo aqui comparações toda vez que esse índice dá maior que 1 significa que o orgânico produz mais do que o convencional e tem gente aqui são centenas de estudos sumarizados aqui e tem gente que insiste tem que contar veneno tem que contar veneno tem que contar veneno tem que contar veneno e por fim então a minha mensagem final sobre a agroecologia que é um sistema que se contrapõe enfim ao agronegócio com com transgênico mas a agroecologia a ideia é basicamente que nós temos que olhar para uma paisagem para um ecossistema que tem formação vegetal que tem ciclagem de nutrientes e aí tem quem que faz a grande ciclagem de nutrientes as árvores né e as interações e sucessões e aí ela é extraordinariamente intensiva em conhecimento aliás para fazer agricultura industrial não precisa nem de agrônomo eu não sei nem como é que está contratando agrônomo porque basta seguir o calendário época de recomendação é de tanto a tanto vai colocando enfim os agrotóricos claro que eventualmente vem uma coisa nova ali também agora aqui sim ela é intensiva em conhecimento cada propriedade uma é diferente da outra cada agricultor quer produzir uma coisa diferente sucessão diferente então o que que nós temos na agroecologia complexidade eu não trabalho com manocultura eu não deveria trabalhar com manocultura certo policultura incertendo não sei o que que vai dar porque eu tenho que testar isso aqui não está pronto cada propriedade ela vai ter que se ajustando ela vai ter que ir buscando se aperfeiçoar ao longo do processo de cultivo numa permanente busca para melhor adaptação ela envolve transdisciplinaridade também porque não é só a agricultura em si todas as áreas do conhecimento ela envolve muito conhecimento científico e muito saber tradicionar é outro tipo de agricultura é outra mentalidade e ela tem que ser ela tem que ser voltada para consumo e produção local não dá mais para levar comida daqui para o nordeste e vice-versa ela tem que ter muita diversidade ela tem que ser baseada em pesquisa participativa e ela tem que ser autônoma em energia a agroecologia não pode depender de um sumo externo é duro mas tem gente que faz isso aqui são sistemas agroecológicos que eu conheço participo ela é solidária porque aí você tem trocas de sementes de conhecimento e o Darwin que não era bobo nem nada já escreveu sobre isso há mais de cem anos atrás é experimentamente provado que as sementes de um canteiro de uma espécie de gramínea e outro com um número variado de espécies de gramínea após um ano o maior número de plantas e uma maior biomassa existirá no canteiro mais diverso como nós não lemos muito essas coisas ou não damos bola a gente esquece que isso aí tudo já foi dito isso aqui é um sistema de pastoreio na Colômbia 3,3,5 cabeças por hectare quero que vocês me apontem um no sul do Brasil assim com árvore nós agrônomos eu aprendi que a árvore é um empecilho para agricultura olha aqui imagina a satisfação desses animais e esse então é o meu guru aqui é um agricultor de pelo Bilmar Menegate ele tem uma coleção de sementes ele tem também um sistema agroflorestal lá que basicamente com meio hectare ele sobrevive o resto tudo ele guarda dinheiro na poupança então é crescente o suporte científico aqui concluindo e a percepção dos interessados de que o uso do planeta da forma como está sendo feita será fatal para a civilização humana não sei para os outros a maneira que tem gerado enormes externalidades negativas é quase que sistematicamente omitida pela maioria portanto o homem muda ou não sei o que vai acontecer e aqui sugestões de leitura para vocês e uma perguntinha o que você fez hoje para contribuir a sustentabilidade da nossa espécie e nosso único planeta muito obrigado Obrigado A CIDADE NO BRASIL